Era uma vez, há muito tempo atrás Quando eu te encontrei, me sentia tão só Até que, até que, até que Você se importou, e eu acho que eu gostei Quando eu me aproximei, você se afastou Pra longe, pra longe, pra longe E você se vai, e eu me aproximo mais E eu entendi, que a culpa está em mim Pois quando eu te vi, eu sabia que não era pra ser Agora eu me sinto mal, porque eu deixei você me convencer E me levar onde eu não devia estar Pois quando eu te vi, eu sabia que não era pra ser Agora eu me sinto mal, porque eu deixei você me convencer E me levar onde eu não devia estar Era uma vez, há muito tempo atrás Quando eu te encontrei, me sentia tão só Até que, até que, até que Você se importou, e eu acho que eu gostei Quando eu me aproximei, você se afastou Pra longe, pra longe, pra longe E você se vai, e eu me aproximo mais E eu entendi, que a culpa está em mim Mas quando eu te vi, eu sabia que não era pra ser Agora eu me sinto mal, porque eu deixei você me convencer E me levar onde eu não devia estar E eu sou então, via te encontrar Você vai se lembrar Que me magoou, que me machucou Você não sabe o que é o amor 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 Agora eu me sinto mal, porque eu deixei você me convencer Em me levar onde eu não devia estar Quando eu te vi, eu sabia que não era pra ser Agora eu me sinto mal, porque eu deixei você me convencer Em me levar onde eu não devia estar E não esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!